A única diferença entre vocês dois é a maneira de interpretar os livros sagrados. Eu estou arrasado. Nem que o Himalaia tivesse desabado na minha cabeça. Eu não estaria assim, tão... tão arrasado. Amor. O Lorde Ganesha. Eu sei que o que fiz não foi bonito. Mas eu estou sempre defendendo os costumes, as tradições, mais que todo mundo. A me convencer que... que eu fiz a escolha certa. Para me convencer, não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim. não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim. Não há nenhum sentimento. Mas eu não tenho muito tempo... para mim, não há nenhum sentimento. Eu não tenho muito tempo de fazer isso. Não tenho que ter que ter que ver. Mas eu não tenho que ter marrom. Eu não tenho que ter que ver. Eu posso te ver. Amém. 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 Amém.